E o gás, mandando-nos a merda? Não, não. O que é que ele diz? Qual é o clube? Vyper. Vyper. É para a boluísa, o Rodrigo. São bons, são maus, têm cara de cool, como é que é? É pá, não conheço os gás do lado nenhum. Claro que cuja-me, mas olha. Chegando da rosaria que fosse toda vez de acabar no cu, caralho. Fiz de cabelo ou os estrangos, é lá. Nada, mete os papéis e... Claro. É só o campeonato, não vou te dar a luz. Então, Rodrigo, festejaste-te muito ontem no estádio, sacana. Não festejou o pessoal também. Não festejou, não festejou. O homem ficou calado, o Bruno Fernandes marcou e ele ficou a olhar. Olha um golo. Ali sobre. Olha foi golo. Olha golo, vou embora. Olha bem. Tem que chegar primeiro à relota das bifanas. Olha foi golo. Um golo. Um golo tem um bocadinho de culpa do seu ar, mano. Não, não, foi um bom golo. Não, não, foi um bom golo. Não, não, foi um bom golo. O Vlaco Odimos ia lá buscar-lo. E aí? Eu acho que sim. Também acho que sim. É um bom golo. Eu acho que o Vlaco Odimos ia buscar o gajo. Um guarda-redes com qualidade e ia lá buscar-lo. E aí? Eu que? Eu que? Eu que era toquia. Então é verdade, caralho. Tá bom. Tipo vai bem colocada, mas... Onde dá-se? Defendia-se bem, diga-te já. É, é. Na esquerda e tudo. Então tu defendias na boa, né? Eu não defendia-te de certeza. Eu desviava-me da bola. Boa luz. Agora é que vi no Facebook. Mas era defensor. Foda-se. É. É. Que é? É. 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 Não é bem bem, mas está quase. Trabalhares mais um bocadito. Um dia posso chegar a ser o Luis Franco Bastos. Exato. Vamos ouvir ou não? Sim, sim. Ok, vamos andar. Vamos aqui aos tiros. Fiu, 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 fiu. Antes de fazer stream. Vou. Fiu, 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 fiu. O Lex queria insultar os outros. O Lex já queria azedar. E vai jogar contra cá? Oh, luz. Existe uns kikar todos para o lobby e não saias tu. Ok. Ok. Vejam os builds que é incrível. Bora, 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 bora. Isto está. Eu nem tinha visto que a merda do Guimarães também estava neste turnê. Ei? Este que começa ao stream é logo o Guns Blazing. Estou-se pouco cagando. Está em stream? Que campeão. Os filhos da puta do Guimarães. Oh, Intech, tens de ter mais respeito, cara. Dá-lhe, Intech. Ganha respeito, pá. Para ser os respeitados que ganham um bocado mais de respeito. Xux. Bora lá, bora lá, pessoal, bora lá. Tenho respeito para o gajo que estão a sai de pontos. PEMBA. 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 Estes caras estão bem nervados. Estão pronto. Eu já treinei no FM esses Juventus de Bucaresta. Pois é que eles foram simpáticos, alguns nandontontontos também. Não, eles queriam estar no pequinhão. Poderam fazer o relógio. Bog, bog. Fizeram todos ou não? Foda-se tudo, menos um strango a capitão. Epá. Caralho. Relaxa. Ao limite. Relaxa. Faz-me muito tenso. Fala aí, a Dai faz uma candidatura ao Guimarães aqui para o stream. Estão lá? Estão Luís. Fico 23 anos. Olá. O meu nome é Luís. E entro no programa quem quer casar com o agricultor. Exato. Olha, os gajos não pagam o Fifei, ou caralho, os jogadores, meu. Lava no top. Pagam tudo. Então era um gajo e ia lá, tipo, quando tocava com o Fifei pães pisgava-se. Houve ultimo a aparecer aqui com vários ficas, não se preocupe. Houve uns gajos com as cajas no Sporting que fizeram isso. Caralho. Ano passado. Pelo menos dois ou três. Obrigado aí pelo jogo, ofi. Tchau. É assim. Quem sabe sabe. Ok. Vamos botar, pessoal. Ah, boa sorte. Siga. Ah, também só estou aqui no Setúbal, a esperar que eles me deem um jogo para ir embora. Vou-te oferecer este Fifa outra vez. Eu estou à espera da camisola em casa. Ainda não é agora? Para baixo no Setúbal oferece-te o Fifa, mas é o 19, não é o 20. Ou o 17, o Fifa 17, traz 5 euros. Isso já é muito para eles. Os 17, o Fifa, ele tem um portas-chá. 5 euros, às vezes 30. Já é demasiado melhor, gastar 150 euros com dois. Olha o jogo, é melhor gastar em drogas. Comprar um alto calhau. Comprar um saco. 150 paus. Caralho. Fumavas aí como um cabal. Era dois charros para a boca, um para casa na arena. Para lá, pessoal, para lá. Para lá, pessoal, para lá. E sempre... Olha, a câmera bugada, a câmera do West. Bota-a para fora, bota-a para fora. Se quiseres o passejador. Mas tem um bop. Não, já, já está bom, já está. Quer dizer, está 100%, mas está... A rarraza, mas é um... E ele também dá. Espera. Se tem um bote, pelo menos. Agora vai. Tenho dois. Ei, que lag! Eu vires filmado um drone. Vai, vai, faze aqui com um lado, faze aqui com um lado. Vai, vai, faze aqui com um lado. Vai, vai, faze aqui com um lado. Vai, 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 vai. Tens. Deixa sair, deixa sair. É isso, é isso, é isso. Obrigado, desculpa. Três atrás. Tudo. É isso. João. Vou buscar. Maravilha de jogar. Atulei bem. Anda Machado, sim. Fui outra vez. Boa tempo. Boa tempo. Olha, não passou. É bem, é bem, é bem. Bem jogado. Se tiver paciência, a gente ganha as escândalas. Vamos jogar. Vamos jogar. Se tiver paciência, a gente ganha as escândalas. Vamos jogar a andar. Vamos jogar a andar. Deixa eu entrar no primeiro. Ok. Deixa eu entrar no primeiro. Ok. Mas vais andar para o Luis ou trocamos? Não, troca-me. Ok. Eu vou pela frente, Luis. Ok. Um, dois, três. In goes the corner. Tá nosso? Tá nosso? Tem que ser mais balão. Tem que ser mais balão. Tem que ser bem que mandaste. Bem, tá nosso. Parece que nem dá tempo para nada. Alex. Isso. Pesce best. Vamos jogar. Veja só de merda. Feche merda. Vais ganhar, vais ganhar. Tá minha. Quase? Vem. Vou pegar o деньги. nasavais nasceu agora vai Não funciona. Ou isso? Bem, bem, bem. Ele só me desfileu um pouco e o passe vai direto para a oposição. Interceptou o lugar. Viu o passe? Está atrás, está atrás. Ok, ok. Bem, Tec. Estou aqui debaixo. Boa. O passe é interceptado. O passe é de volta para o guarda. Fecha a linha, dê-me. Exatamente. Não está, não está. Não está, não está. Ah, foda-se. Não estou conseguindo passar primeiro. Vamos jogar com mais caldo. Estamos com mais caldo. Estamos muito siga, vamos trocar mais. Exatamente, eles são horrorosos. Não está mais. Redes. Podes meter aqui a esquerda. Aí, Machado. Legs. Mete outra vez, Machado. Está bem. Bem jogado. Forte-se a menos. Bárbarista entra-se. Bem, bem. Make-up. Make-up outra vez. Bem jogado. Toco debaixo. Toco debaixo. Vai Machado. Não dá para correr. Vai meter no dia, mano. Vai tu. A nossa. Vai. Abraça. Vai. Estão prontos? Sim. Vai. Um, dois, três. 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 Acho que estás a meter uma no primeiro. Um, dois, três. Mais acima. Queres um bocado alto, Luis? Mais um. Mais acima. Acho que meter para ir aqui. Isso. Aí. Então. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, não foi para lá. Sério. Este também é alto como a piso. E a água já grana. É. Desculpem lá. É. Oh, mano. Recesse no merro. Bora, bora, bora. Vai lá, bora. Deixa assim... Ah, vai. O que vinha para mim? A água lá para trás. É, 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 é. Machado. Mas, João. Boa. É bem, cara. É bem. Bom passe. Bem bem, Machado. Bom passe, bom passe, Machado. É, 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 é isso, caralho. É bem, boa assistência também. Siga, vamos. Mato. Rota-verida. Isso é bom, caras. As pessoas que asforças não terem uma chance na parte de cima da esquerda. Não sei, não sei, não sei Tô cá Tô com um gancho ainda Blá, Blá, Blá O bom, Blá O Bá, Blá O Bá, Blá O Bá, Blá O Bá Olha, volta aí O Bá O Bá Eu estava a perder. Você pode ir à defesa lateral. Você pode ir para a defesa lateral. E se você for perdido. Você pode ir para o passado. Tô dentro ele. Lec. Vestido. Escolhido o passado. E aí é Diman. Foda-se. E aí é Diman, e aí é. Russia. Tem X. Bom cara. Olha, é uma chuta. Era bem, era bem. Estou com um delay de botões. Cuidado, olha, defende-a, caralho. Estou a ver. Não, não, não és tu. Falta a ver aqui os trinques. Podes abrir aqui, Canadá. Dá em mim, dá em mim. Vou bater. Vai João. Ah, o gajo estupou. Ah, ganho. É bote, é bote, é bote. Bem Machado? Bem, bem, bem. Ah é um bote? Ah, é um bote. O lado direito caiu. Oh fuck, nem tinha visto. Esses gajos são bem previsíveis, bora lá. Que nada dá? Ah, sai. Para lá mano, se a gente está a tic-tac a foda estes gajos no stand. Estes gajos são bem previsíveis. Mas não é jogo para 1-0, mas é jogo para 1-0. Ah, mas temos que ganhar mais, mas temos que marcar gols a estes gajos. Cá, sendo jogo para 1-0, o que importa é ganhar os jogos todos. É, é, é. Portanto... Mas não dá para ganhar mais, é jogar bem. É, exatamente. É, não estou onde comer, metem um esplito de apura. O que eu estou a dizer é, joga bem ofensivamente e defensivamente, com calma. Não é preciso estar também a rushar os 20 golos. A gente não os conhece, já sabemos que eles são acessíveis. Com aquilo que mostram. Portanto, temos que jogar o nosso jogo. Chegaste onde aonde, sabes? É Irlanda, acho eu. Irlandeses, acho eu. Este risco. Total. Cheis de Guinness. Podes ir ao gajo. Vai, vai. Vai, vai. Tocar? Desculpa, não. Ah, o que é isto? Vamos parar. Ah, mas isso é um chico. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Vai, vai, vai. Quanto não para? Tras. Esquerda. Vai, são 6. Tricas. Vamos. Vamos. O 3 está começando a 2-0. Vou puxar o de cima. Isso aí vai mal. Tudo bem, pode fazer os valores. De uma linha. Vamos andar na quadrata. Está aí. Pode, manda. Bem... Olha isso, bem, bem, bem. Isso é bom. Boa, boa, boa. Vai ganhar, vai ganhar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aperta aí, Intec. Eu estou com ele. É isso. É isso. É isso. Um ótimo jogo de jogo. Os desafios são de ambos os testes do seu controle agora. Bem, o branco pode mostrar suas habilidades aqui. É isso, bem, Luís. Eu vou ficar aqui. O jogador deixa o jogo sair. Boa vantagem. Aperta aí. Eu vou ficar aqui. alma. Eu estou... É nosso. Vamos aqui. Boa, boa. Boa vantagem. Por que isso? É isso aí... Eu vou ficar, puxa, puxa. Esse é nosso. Não tem ninguém, mano. Vai Luís? Boa Luís. X. Não deu. Está bem, está bem. Foi bom corte. Dimon. Nós temos chegado o almoço. Há uma hora para ir. Nossa senhora. Boa, boa, boa. Isso vai ser um corner. Não, mete para dentro então. No ponto do penalti. Porque o segundo posto está sozinho então mano. Estás? Olha a coisa. Agora agora está o Intex sozinho. Olha aí o timing. Desapontado que isso não foi bom. Está bem, está bem. 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 Agora Kiko. Está bem. Está bem. Está bem. Ele vai fora de novo. Vamos. Gonzales. Você tem que entrar? Está bem. Ele vai fora de aquele jogador ali. Pode ir a defesa lateral se eu preciso. Ele já não tem nada. Ah, eu estou então. Vai, entendo. Vai. É isso. Lola era para... Não vou, não vou dizer. Já tinha que ficar. Pode chegar atrás então. Vai, vai, vai. Pode chegar atrás então. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos poder chegar. Mas é bem, machado. Deixa ficar. Não dá, não dá, não dá. Isso. Vamos lá no X. Vamos lá no X. Luz. Está bem. E eles estão ganhando o jogo, claro. Fui, fui. 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 Estava a esperar. Mete no segundo. Vamos lá. 3-0, siga, agora. Estão eu vou correr para o primeiro, e ver se... Olha, otário, mano. Boa noite pessoal. Boa noite. Vou ganhar, vou ganhar. Estou atrasado. Estou aqui na tua. Vamos dizer lá. Bem, bom corte. Pode dizer Luís. Estou na minha. Ah filha da puta está sozinho. Vocês. Siga lá para lá. Fechei aquele. Tinha um gajo ali. Tinha um gajo nas costas. Olha o gajo. Estava um por um. Tinha de ter fechado um pouco mais dentro. Ah acho. Estou esperando. Estou esperando. Vai Machado. Vou dar em baixo Kiko. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Ah foi bem pronto. Estou esperando. Estou esperando. . 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 Desperdiga-te. Está desperdiga-te. 3 pontos, next! Estava achando estranho o gol de Zanzeirão. Vou ver aquele gol dos gajos. Aquilo que explosou ali. Vocês vejam, eu estava com um gajo. Mas esse gajo não devia ser tio. Pois não, devia ser do Intec, mas naquela nessa jogada eu não ia deixar-lhe sozinho. Mas depois eu já não tenho maneira de correr para trás, é impossível. Filhos, eu já disse fio, estás aí todos trig. Pois é isso, está bem? Não sou tu trig. Não sou tu trig. Eu não tinha maneira de estar ali, não. Temos o Acunha a olhar para a parede. Olha eu, Kiko. O próprio Intec já disse que a culpa é dele. Eu não posso fazer mais nada. Só posso ficar acolhado. Eu estava trocado com o Luís. O Luís foi para cima. Quando nós saímos, troca. Ele foi para cima e estava aí para baixo. E tipo, na minha cabeça... É fudido. A jogada era outra. E eu ia-me sair ao gajo que estava a correr com a bola. O cruzamento, se vai para aquele gajo que foi fechar. O problema é que vai para trás. A cena é que o cruzamento que ele fez nem era para aquele man que aparece ali. Era para o gajo que eu fui marcar. Tranquilo. Está bom, está ganho, cara. Bom país. Foi aos foguetes, já. Mas começam a jogar esta merda e já estão a mandar foguetes? É sim. Mentisíssimo. Foda-se a entrada do meu prédio eu cheirava a apoio de alguém que largou um poido muito grande. É sim, vamos achar. Puta, que pariu. Para acaso também quando morava num apartamento e ficava-me que... E deve ter entrado pouquíssimo tempo depois do gajo. Estava sempre um poido na entrada que era para ver se havia alguém atrás e... Que cheira poido, mano. Morrei ali. Vem já, vou mijar. Isso que é agora é bom fim de semana, pessoal, é? É lá, canta machado. O gajo não pode brincar um bocadinho. Lançar a isca. Vou ver o goleiro. Diz-te se a culpa não é do Hakuna, eu acho. Pessoal, pessoal, eu venho já. Bom fim de semana. Pois. De quem é a culpa do Hakuna, não é? Não, eu também podia estar lá. Eu podia estar lá também. Ah, então olha. Do Vendel. Do Vendel. Olha aí. É uma situação e depois já não dá para correr para trás. Eu também podia estar lá. No meio, eles baralharam-se dentro da área. São mesmo lagartes, velho. Olhar para o jogador com os outros. Olha aí, a machado. A culpa foi tu, a machado. A machado foi a de fazer, não. A culpa foi ali no meio. Não, 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 não. Eu podia estar lá também. Podiam estar muitos pontos de gente ali. Não, não. Mas depois de ter um ponto de sida era, o Intec marcava do meio, tu marcavas o de trás. Sim, sim. Era isso que eu estava lá à espera. Depois, quando foi para correr para trás, já não dá. Mas naquele caso em específico, o Intec não estava ali. Não é que ia nada era o Canadá, o User que iam lá. Podia ser. Sim, o User também podia estar lá. Sim. O User às vezes está. O User devia ter defendido ao User. Eu não percebo porque a guarda-redes não saiu àquela bola. Aquela bola era claramente o Redes. Podias ter antecipado, Rodrigo, é verdade. É verdade. Quase. Quase. Tchau, tchau.